A Raíssa do vídeo é uma das meninas mais semestres que eu não vi. Meu, você viu o que a Raíssa postou lá nos stories? É a Giovana Furacão, a vida mais barra que eu tava na escola. Do negócio da Giovana? Foi o maior furacão isso aí. Eu preciso contar pro roubo. Se inscreva-se, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ver os outros vídeos também, que são muito legais aqui nesse carro, gente.